Muita gente ali na esquina Se esquentando pra chegar Meia lua já se inclina no mar Essa banda quem comanda Somos nós e mais ninguém Calidós, dourados, pés Vem, vem, vem Se te convém, pode chegar Vem pra me buscar Vou te avisar Mais do que de mim Até o fim Lá que sou médio Uma rima, uma atenção Lá que sou médio Mágica de um charlatão Lá que sou médio Uma rima, uma atenção Mágica de um charlatão Muito louco, sai da coca Muita moça, fecha-me isso Tremeliça ou desliza No chão A capa, galho, mas cocota Descoburro na irangue Quantas nomes, quantas notas Te dê Vem, 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 vem Se te convém, pode chegar Vem pra me buscar Vou me atirar O teu caminho Faz tudo que o amor Te ensinou Te ensinou Lá que sou médio Uma rima, uma atenção Lá que sou médio Mágica de um charlatão Lá que sou médio Uma rima, uma atenção Lá que sou médio Mágica de um charlatão Mágica de um charlatão